O que é isso? Neri, Neri, Neri. Pegou? Primeira partida, né? Segunda partida. Tá com a solteira. Diego e Neri. Direto do... Diacho, tudo um carrinho do sabor. É o torneio dos Thiago e Edson. Neri e... Diego. Diego. Partida do torneio. Segunda partida que você agora. Do outro lado aqui. É Baianin e... Baianin e... Paulinho, né? Baianin e Paulinho. É a primeira? É a primeira? Fique desse lado aqui. Depois eu... É a primeira? Temos que... É a primeira? É a primeira? Teh? É a primeira? Pessoal da? É a primeira? É a primeira? Obrigado. É o Paulinho aqui que ganhou a primeira, do lado de cá foi o Diego, segunda partida do torneio, e a segunda do Thiago, o Thiago e Edson, olha o jeito que estou fazendo aqui, estou filmando um pouquinho de um, um de outro, não, olha aí, eu não consegui fazer lá, não pensei, entendeu? Não esqueça de ficar, não abaixa, o sinal é fraco, o sinal é fraco, eu fiz crédito, mas o sinal não sai, não avança. do outro lado, Ney e Diego é o final do sul do recanto é o final 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 do recanto